O amor da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso, da realidade é o nosso. Sejam bem-vindos ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho e então rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso, Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos lá com as informações. Bom galera, o vovô garoto tá arrebentando aí o nosso camisa 77, o Nenê, inclusive foi eleito craque do mês aí de setembro e recebeu a premiação lá no CT, Moacir Barbosa, vou colocar as imagens pra você. E o Nenê realmente vem jogando muita bola e a duplinha ali, Necano ou Kanê, a galera tá shippando essa dupla aí, vem jogando muito bem. O Nenê nas sete partidas que ele tem, ele participou aí de cinco gols do Vasco e o Germancano, em oito jogos, tem a mesma quantidade de participações. Os dois atuaram juntos aí em sete jogos e desses sete jogos, pelo menos um dos dois participou de cinco gols do Vasco. Inclusive o Globosport.com fez uma matéria hoje comentando sobre essa dupla do Nenê e do Germancano que tá dando muito certo no Vasco. Essa cena aí foi há pouco mais de um mês. No dia 15 de setembro, Nenê estava de volta ao Vasco e já tinha uma ideia na cabeça. Com certeza, vou ajudar muito ele aí, se Deus quiser fazer muitos gols aí e a gente juntos aí, né, ajudar o Vasco a conquistar os objetivos, isso que vai ser o importante. Consegue adivinhar de quem o Nenê estava falando? Se você disse Germancano, acertou. E olha, desde o retorno do meio a São Januário, essa certeza toda que ele mostrou na entrevista de apresentação se transformou em ótimos números da dupla dentro de campo. No fundo, Nenê dentro da área, bateu prensado, Cano faz o giro, busca, bateu! Com Nenê e Cano na equipe, o Vasco marcou nove gols e desses nove, sete tiveram participação de pelo menos um deles. Tem entrosamento até na comemoração. O L com as mãos é uma homenagem aos filhos. Lucas e Leonardo, do Nenê, e Lourenzo, do Cano. O Meia chegou para dividir a responsabilidade com o artilheiro do time. Mas para o retorno à Série A virar realidade, o Vasco precisa de mais. A gente acredita, se a gente realmente dá 100% da vida por esse time aí, todo mundo junto, fazendo tudo o que o Diniz pede, e a gente vai ter condições de conquistar esse acesso tão esperado de todos. E aí, galera, o que vocês estão achando dessa dupla? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, o jogo contra o Náutico ganha contornos dramáticos aí. O jogo é muito importante. O Náutico talvez esteja jogando as suas últimas fichas. E o Vasco, caso o Havaí vença o jogo dele contra o Cruzeiro na sexta-feira, ele só diminui em um pontinho a distância para o G4, que cairia para três pontos, que o quarto colocado passaria a ser o Goiás. Em caso de derrota, o Vasco fica na situação aí bem delicada, podendo ficar a cinco pontos do G4. Então o Vasco precisa muito dessa vitória contra o Náutico para jogar um adversário ali mais para trás, praticamente tirar o Náutico da disputa e galopar mais perto aí do acesso. Inclusive, o próximo jogo é contra o CSA em São Januário. Tem bastante confrontos diretos. E o Vasco tem uma possibilidade real de entrar no G4 na próxima rodada. Mas esse já é um papo para o próximo vídeo. E eu vou deixar com vocês o Marquinhos Gabriel, que deu uma entrevista coletiva hoje na VozTV, falando como está sendo tratado esse jogo contra o Náutico. Vai fazer uma avaliação da equipe. E também quais foram as lições aprendidas do jogo do turno entre Vasco e Náutico, que acabou 1x1. E também, se os tropeços de ICRB e Goiás motivam ainda mais a equipe para esse jogo no próximo domingo. Mas antes, se liga. Está chegando aí o nosso sorteio de seis camisas do Vascão. Você pode ganhar essa camisa aqui ou qualquer camisa do Enxovaldo Vasco. Tem os novos uniformes aí. Camisa de goleiro, camisa de treino, camisa de jogo. Você escolhe qual camisa que você quer. Quer participar do nosso sorteio? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xbet e fazer um pequeno depósito de 25 reais e mandar para o e-mail do canal, que está aqui na descrição do vídeo. Futebolaco2019.gmail.com Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xbet é o maior site de apostas do mundo. E o que não falta é opção. Hoje tem rodada de Europa League, tem rodada do Brasileirão Série A, tem jogo entre Bragantino e Internacional. Amanhã tem um jogo importante para a gente na Série B. Entre Havaí e Cruzeiro, você pode fazer uma fezinha. Está chegando os jogos também do final de semana. E você tem todas essas partidas disponíveis para você fazer suas apostas. Lembrando que cada 25 gera o cupom, fizer 50 gera 2, 75, 3. Assim você tem mais dinheiro para apostar. Ainda aumenta as suas chances de ganhar a camisa no sorteio. Vem para a 1xbet. A 1xbet é parceira do canal Futebolaco. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Com vocês, Marquinhos Gabriel, comentando esses temas que eu mencionei no bloco anterior. É mais uma decisão para a gente. A gente tem levado isso como uma tônica nossa. Foi assim contra o Sampaio, foi assim contra o Confiança, contra o Brusque. Então vai ser mais uma final e vai ser assim até o final do campeonato. A gente tem mais oito decisões. Precisa de uma pontuação alta para a gente subir. A gente sabe dessa responsabilidade. A gente vai fazer de tudo para conseguir esse objetivo que na nossa cabeça só tem o acesso. Falando do Náutico, é uma equipe que marca muito. A gente sabe disso. No primeiro turno, com o mesmo treinador, uma equipe que dificultou muito nossas ações. Então a gente tem trabalhado muito essa semana. Tem mais alguns treinamentos para acertar alguns detalhes, para chegar lá pronto, para fazer mais uma grande decisão. Eu acho que foi a criação. Todo mundo cobrava da gente uma melhor performance ofensiva da equipe. A gente acabou sofrendo um pouquinho com a marcação forte. Eram os atuais líderes da competição. Estavam com a confiança em alta. E dificultaram muito as nossas ações no jogo. E a gente acabou sofrendo um gol. E no final do jogo, feito o gol que deu um pouquinho de alívio, mas que não era o que a gente gostaria que tivesse acontecido. A gente buscou sempre a vitória. E acredito que agora são momentos diferentes. A gente está na confiança em alta. Tem trabalhado muito para as coisas acontecerem. E a gente está muito confiante para conseguir uma vitória lá no Recife. A gente vai buscar a vitória a todo momento, mas claro que com o equilíbrio necessário. A gente vai atacar, mas o que a gente mais tem questões a resolver é na parte defensiva. O que a gente mais se preocupa é na parte defensiva. A gente sabe que a gente vai criar jogadas, vai criar, que é o sistema que o Diniz usa. Mas o que mais preocupa a gente é a nossa recomposição, que é o que o Diniz tem batido nessa tecla bastante com a gente. Se não tiver recomposição, a gente vai jogar mal, entre aspas. Porque se a gente defender mal, a gente vai atacar mal. A gente precisa estar junto no campo para a gente defender bem. Eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar lá no Recife para a gente conseguir a vitória. O nosso incentivo aqui é sempre buscar o acesso. Claro que a gente tem acompanhado todos os jogos e esses resultados foram bons para nós. Mas se a gente não vencer o jogo contra o Náutico, não vai adiantar de nada as outras equipes empatarem ou perder o jogo. Então a gente precisa fazer a nossa parte e até o final do campeonato a gente vai buscar isso. Como eu falei, sempre junto. O Vasco é uma equipe. Então a gente precisa andar juntinho dentro de campo, fora de campo, com o nosso torcedor do nosso lado. É isso que tem acontecido. Então a gente vai, cada dia mais, estar mais próximo do acesso se a gente continuar junto. Bom, galera. E para finalizar, o Marquinhos Gabriel é um jogador que chegou ao Vasco com muita desconfiança, com o apelido ali de Mortinho Gabriel. Vinha realmente de passagens ruins. A última temporada que ele tinha jogado uma quantidade expressiva de jogos foi pelo Cruzeiro em 19. Foram 52 partidas, mas mesmo assim sem um grande brilho. e nesse momento ele vem jogando bem no Vasco. É o jogador que mais tem participações em gols do Vasco. Inclusive, é o jogador que mais tem participações em gols do Vasco. Só atrás do Nenê na última década. E ainda assim, a torcida do Vasco pega muito no pé do Marquinhos Gabriel. Eu mesmo elogio bastante ele aqui. Toda vez que eu abro a boca para elogiar, a galera bate muito nele. Marquinhos Gabriel é assim. Quando ele joga mal ou se o time está mal, tudo é culpa dele. E quando ele joga bem, a galera faz de conta que não viu. Parece até que é proibido elogiar o Marquinhos Gabriel. Por exemplo, o jogo do Goiás foi um partidaço que ele teve. O jogo do Curitiba também jogou muito bem. Mas, quando ele faz uma partida ruim, como por exemplo foi o jogo do Sampaio, como boa parte do time foi mal, a galera corneta bastante. E o Marquinhos Gabriel foi perguntado na coletiva como é que ele lida com essas críticas e com essa pressão no torcedor que pega muito no seu pé. e também se o Fernando Diniz foi responsável por essa subida dele nas últimas partidas e qual tem sido o reflexo do treinador no grupo. E o Marquinhos Gabriel respondeu o seguinte. Acho que não só no meu crescimento individual, mas no coletivo da equipe toda. Acho que é nítido o crescimento da equipe. A gente tem demonstrado isso nos jogos e a tendência é com os treinamentos, com os jogos, a gente crescer mais ainda para conquistar o nosso objetivo que é o acesso. Eu sou um cara que me cobro muito nos jogos, nos treinamentos. Quando eu erro alguma coisa eu sei que eu errei, então eu vou procurar acertar na próxima tentativa. Eu sei que o torcedor tem o seu lado coração de ver as coisas, mas aqui dentro a gente tem muita convicção do que a gente tem feito. na nossa evolução. A evolução depois que o Diniz chegou aqui é muito grande, então individualmente falando de mim agora ele para mim foi muito importante, me deu muita confiança e como eu falei não só para mim mas para a equipe toda, então a gente vai procurar cada vez mais evoluir como equipe para conseguir o nosso objetivo. As críticas são normais, quando a equipe não vem rendendo o que pode render é natural que as pessoas vão falar mas a gente aqui dentro só tem uma coisa a fazer que é trabalhar e trabalhar cada vez mais é o que tem acontecido com a chegada do Diniz com a chegada do Nenê Nenê com a qualidade que tem acho que é indiscutível e a chegada do Fernando Diniz também nos trouxe mais confiança, a gente trabalha muito. Essa questão de mídias sociais eu acabo deixando de lado, não acompanho muito. O meu único prazer é estar dentro de campo fazendo o meu melhor pela equipe que eu estou defendendo agora que é o Vasco e essa é a questão trabalhar cada vez mais acho que os meus números vou fazer o possível para melhorar mas o que mais me cativa agora o que eu mais quero é subir subir de divisão colocar o Vasco na Série A que não deveria ter nem saído da Série A então a gente tem que colocar o Vasco de novo lá e a questão da parte física é resumida toda no trabalho acho que no futebol a gente não tem sorte não tem nada mais do que trabalhar que a gente vai conseguir nossos objetivos tenho certeza juntamente com o grupo trabalhando forte que a gente está no caminho certo. Bom galera é isso essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo e logo mais à noite o Diego chega com mais informações por volta de 11 horas da noite beleza? chegou até aqui dá essa moral deixa o like que ajuda a gente bastante e claro se você está a primeira vez aqui no canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações que toda vez que tem vídeo novo aqui no canal o YouTube vai te notificar e claro vai ser aqui muito bem informado beleza? 1, 2, 3 futebolasso tamo junto família e a qualquer momento de quem volta nós tamo junto valeu fui